Olá, então estamos aqui no nosso autoestudo número 2, em que vamos tratar do sistema tributário nacional ou sistema constitucional tributário. Por que a gente já começa falando do sistema constitucional tributário ou sistema tributário nacional? Porque toda a base do sistema tributário ela é baseada na Constituição, a Constituição que vai nos dar base para isso. Então a gente tem como norma inicial a Constituição, é a Constituição que vai estabelecer os princípios que a gente já abordou no autoestudo 1 e vai delimitar as regras de atuação dos entes federativos, aonde a União vai atuar, aonde os estados vão atuar, aonde os municípios e aonde o Distrito Federal vão atuar e a sua competência tributária. Então para você administrador público é muito importante entender qual é o seu ente, aonde você está trabalhando. É na União, é no Estado, é no município, é no Distrito Federal? Qual é a minha competência tributária? O que eu poderia fazer que é de minha competência? Não adianta você estar trabalhando dentro do município e pensar numa competência que é prevista na Constituição que é do Estado ou da União. Ah, vamos criar aqui uma taxa, vamos criar um tributo, mas é de competência do município ou não? Então a Constituição é que vai colocar todas essas ideias iniciais. E dentro disso a gente tem a Constituição como um grande limitador ao poder de tributar. Ao mesmo tempo que a Constituição diz, olha, vamos tributar esse tipo de atividade, a Constituição também coloca limites ao poder de tributar. Se a gente analisar nos slides, o princípio, alguns princípios que a gente já abordou no Autoestudo 1, eles são limitações ao poder de tributar. Por exemplo, o princípio da legalidade, ele limita que qualquer ente federativo, União, Estado, Município e Distrito Federal, tribute se não tiver lei prevista anteriormente. Ou o princípio da anterioridade, eu tenho que ter uma lei anterior à cobrança daquele crédito tributário. Ou, por exemplo, o princípio da irretroatividade. Eu não posso criar uma lei agora para tributar fatos que ocorreram no passado, retroagindo a situação. E a própria capacidade contributiva. A ideia é você estabelecer uma legislação que atenda a esta capacidade. Um bom exemplo de capacidade contributiva é, por exemplo, numa legislação de IPTU. Você ter grades ou escalas de tributação. Imóveis até determinado valor previsto poderiam ser isentos. Imóveis de um valor até um outro valor poderiam ter uma tributação numa alíquota menor. Já imóveis já de maior padrão poderiam ter uma alíquota um pouco maior. Então eu vou cobrar, vou fazer uma tributação maior para quem tem capacidade de contribuir um pouco mais. limitações. Dentro dessas limitações é importante a gente também citar o caso das imunidades tributárias. Alguém ser imune. Quem é imune a alguma coisa? Alguém que não é tocado por aquela situação. Então a Constituição impõe limitações à tributação, por exemplo, no quesito imunidade. Como exemplo, a gente tem a imunidade de igrejas com relação ao IPTU dos seus imóveis. Por que? É uma opção constitucional de não tributar isso, tornar isso imune. Ou, por exemplo, você ter uma imunidade com relação a sindicatos de trabalhadores ou entidades de assistência social sem fins lucrativos. Por que eu vou tributar essa pessoa jurídica? Ela faz uma atividade social sem fim lucrativo, vamos dar uma imunidade ali. Então são escolhas do legislador constitucional à tributação. O tema imunidades é de uma importância bem grande dentro desse viés. Com relação à competência, como a gente disse, a Constituição vai estipular as competências. Cabe à União. Cabe à União tributar o quê? E aí, digo aí no slide para vocês, competências tributárias da União. Com relação à renda e proventos de qualquer pessoa, o famoso imposto de renda. A tributação sobre produtos industrializados, o IPI. Os tributos de importação e exportação. O que vai ser importado, quanto vai pagar de imposto. O que vai ser exportado, quanto vai pagar de imposto. Imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF. Ou contribuições sociais e econômicas, como COFINS, PIS. São todas de competência da União. A União estabeleceu para ela essa tributação. Já nos estados, nós temos uma competência fixada pela Constituição de que os estados poderão tributar a circulação de mercadorias e determinados serviços, através do ICMS. O imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. E o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Aquele imposto que é devido quando há o falecimento e a transferência dos bens do falecido. E doação, ITCMD, o D de doação. Até para doar algum bem você paga imposto. Então, isso é todos os impostos de competência dos estados fixados na Constituição. E os municípios e o Distrito Federal têm uma competência estipulada na Constituição com relação a imposto sobre propriedade de território urbano, o IPTU. Imposto sobre serviços, o ISS. Alguns municípios chamam de ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E o ITBI, Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Então, se você transferir, se você vende, compra um imóvel, vai pagar um tributo sobre isso. É o ITBI, que é de competência do município. O Distrito Federal, eles acumulam as competências tanto do Estado quanto dos municípios. Então, eles podem instituir os tributos como o IPVA ou o ICMS dos estados e também com relação ao ITBI ou o ISS ou o IPTU como os municípios. Não é só a competência que a Constituição vai estabelecer. A Constituição vai estabelecer também uma repartição de receitas tributárias. Por exemplo, eu tenho um fundo de participação dos estados e um fundo de participação dos municípios. Parte da arrecadação dos tributos federais, mesmo que seja de competência da União, ela é repartida aos estados e aos municípios. Então, isso é interessante desse ponto de vista de repartição. O próprio ICMS, que é do Estado, tem uma parte que é repartida com os municípios. Os municípios que têm mais veículos registrados podem ter ali, ou maior circulação de mercadorias, podem ter ali o ICMS também dentro desse ponto de vista. Então, o ponto de repartição de receitas é bem importante também. E aí, os tributos em espécie entram muito naquilo que a gente já falou, de divisão dessa tributação. Quando a gente fala tributo é o gênero, e aí temos as espécies. Impostos, primeiramente. Imposto é aquele tributo sem uma contraprestação. O que seria essa contraprestação? O dinheiro entra para o Estado, e o Estado não tem que gastar esse dinheiro com uma determinada situação. O Estado vai arrecadar isso e vai colocar esse valor aonde ele entender melhor. Então, ele não tem uma necessidade de contraprestação. Segunda espécie de tributo, as taxas. As taxas já é um serviço mais vinculado, um serviço público específico, ou um exercício de um poder de polícia. Então, por exemplo, uma taxa de licenciamento. Eu quero uma licença, eu vou pagar por isso, vou pagar uma taxa. Uma taxa de coleta de lixo. O valor da taxa de coleta de lixo é usada para quê? Para implementar a coleta de lixo. Uma taxa de fiscalização é implementada para quê? Para que seja feita uma fiscalização. Então, bem vinculado. Contribuições de melhoria. São aqueles tributos cobrados em decorrência de um acréscimo no valor de um determinado bem. Por exemplo, você tem um imóvel. O teu imóvel foi contemplado com o asfalto na frente do seu imóvel. O fato de ter uma obra, por exemplo, da prefeitura, que implementou o asfalto ali, vai incrementar o valor do seu imóvel. O seu imóvel vai ficar valorizado. Pode a prefeitura cobrar um tributo, que é chamado de contribuição de melhoria, sobre o seu imóvel. E, por fim, as contribuições sociais, que aí vão ter um caráter mais social. Por exemplo, o COFINS, que é para a Seguridade Social, o PIS, que é o Programa de Integração Social, ou as contribuições previdenciárias. A gente recebe o nosso salário e está lá descontado o INSS, que é para a nossa previdência. Mas o nosso empregador, quando paga o nosso salário, também paga uma parte de contribuição previdenciária. Então, a previdência social, que é para a gente utilizar em caso de aposentadoria, é feita a arrecadação através, tanto do empregador quanto do empregado. Então, a gente tem essas aplicações aqui. Então, os tributos, temos várias formas de tributos, desde o imposto, normalmente, que a gente conhece, como taxa, contribuição de melhoria, e as contribuições sociais. Então, dentro do nosso autoestudo 2, nós temos essa caracterização do nosso sistema tributário nacional, desde a fixação de competências, repartição, e quais são os tributos que são aplicados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto